A nossa repórter Jéssica Cruz, que continua rodando pelas ruas da capital sergipana, porque ela vai mostrar outro problema. Ela já aparece aqui pra mim. Vixe, o negócio aí não tá muito bom não, né Jéssica? Não tá mesmo, Diego. Eu tô aqui no Pier, da Ivo do Prado, bem na 13 de julho. E olha, eu tô com medo, não vou negar. Tô com medo, porque essa estrutura aqui, gente, é de passar vergonha mesmo, de dar vergonha pra quem chega aqui. E aqui é um Pier, chega catamarã, turistas passam por aqui. E olha a situação, não tem estrutura segurança pra quem passa por aqui. Olha, essa estrutura aqui é de madeira. Aqui deveria ter uma outra estrutura de concreto, semelhante a esta aqui, que também está danificada, mas já caiu, já nem existe mais. E esse piso aqui, ó, todo danificado. A pessoa passa por aqui, um corrimão, gente, ó, bem próximo do corrimão. A gente passa, tem que passar segurando. A madeira, ó, toda danificada. Corre o risco da pessoa tropeçar, cair. Porque até a própria madeira aqui já tá caindo, ó. A gente faz assim, é muito inseguro. É uma vergonha mesmo, né? A gente sempre tá falando do turismo, que precisa ter incentivos. E esse Pier seria fundamental nessa região. O problema, vou pedir pra que o Hudson mostre aqui, ó, bem no início do Pier, que já começa aqui o problema, ó. Estrutura nenhuma. Calçamento também danificado. E aí o que é que faz? A gente fica aguardando, esse problema já é antigo. A gente tem relatos de 2016 de pedidos pra que fosse revitalizada essa parte aqui da Ivo do Prado. Mas, como a gente pode perceber, a estrutura ainda continua prejudicando, não só a imagem, mas também causando insegurança para as pessoas que passam por aqui. Diego? Com certeza, viu, Jéssica. E aí a gente sabe que é um cartão postal, vários visitantes que chegam à nossa cidade, passam por aí. Quando vão visitar o centro de Aracaju, quando vão visitar o Museu da Gente Sergipana, todo mundo passa por aqui e vê. Muitas pessoas passam por aqui e vê, infelizmente, um cenário desse de abandono. Eu vou pedir só pra você, mais uma vez, voltar ali na parte da ponte, do Pier, com cautela, claro. E observando aí nas imagens também, que vai chover daqui a pouquinho, está nublado e nós estamos no inverno. Como é que faz, Jéssica, como você fez da outra vez, já que existe aí uma madeira um pouco mais solta? Mostra o pé dela, o cinegrafista Hudson, pra gente ver como é que está a situação de perigo, justamente para as pessoas que, vamos supor, não conhecem a cidade e vai lá e quer tirar uma foto bonita, porque o cenário é bonito e aí encontra isso aí, o pezinho de Jéssica. Não é isso, Jéssica? Um perigo aí, caso você esteja mais atento à paisagem e não esteja... Olha isso aqui, ó. Isso, e não esteja atento ao chão. Relata pra mim mais uma vez, ó. A gente, quando passa, tem que ter um cuidado maior. Agora, só pra fazer uma gracinha que eu vou aproveitar... Tem que ter um cuidado maior, Diego, porque... Já viram o sapato de Jéssica? Olha, quando as pessoas passam por aqui, principalmente se for idoso, criança... E aí, passa por aqui, tem que ficar bem atento aos pais... Jéssica, seu sapatinho é de quê? De blogueirinha também, é? É de blogueirinha também. Ó, pense na pessoa arrumada. O Diego tirou amanhã pra brincar comigo, pra me deixar sem graça. Não, eu estou lhe deixando cheio de graça, porque você tá toda blogueirinha arrumada, toda cheia da pompa, toda blogueirinha, fazendo pose e tudo, porque é isso. O programa balança... Aí, ó, deu até a voltinha. Tá vendo que não tá tão sem graça assim? Não, me engane que eu gosto, viu? A gente quer justamente isso, é mostrar como a gente é realmente. A gente dá a notícia com irreverência de uma forma diferente. Outra pessoa blogueirinha aqui na televisão, sabe quem é, Jéssica? Tamires France. Quem? Ah, realmente, viu? É cada look, um melhor que o outro. Ó, pra quem... Eu não sei de qual o Instagram dela. Mas procura lá, Tamires France, que você vai ver cada foto que ela posta. Tipo assim, blogueirinha, tá? Sai daí, Jéssica, por favor, que eu já tô com medo de você nesse cenário, que é bonito, mas infelizmente a gente tem um risco de acidente pra você, pra equipe que tá aí, que já demos aqui a notícia. A gente pede aos senhores responsáveis pela manutenção deste local, que é sim um ponto turístico, tem embarcação ali. Dali saem pessoas que vão curtir a paisagem, que vão fazer um passeio pelo Rio Sergipe, passando aí, conhecendo a orla de uma forma diferente de Aracaju, nesta orla de Rio, passando também pelo outro lado, vendo a Barra dos Coqueiros lá do outro lado. E é por isso que a gente mostra essa situação, colocando aqui esta informação pra que haja, para que haja um pedido, uma reforma deste local. Só repetindo, a Avenida Ivo do Prado, aqui em Aracaju. A continuidade, digamos assim, da Rua da Frente, como a gente fala na linguagem popular. Que cenário bonito, e é um cenário que precisa ser valorizado. Valorizar a nossa cidade, valorizar a nossa estrutura, valorizar também a nossa natureza. Pra lá, ó, tá abrindo mais o tempo, daqui a pouquinho a Tamiris França e vai falar como será a previsão do tempo em Aracaju e também no interior do estado. Tem até um rapaz ali, ó, estendo a pedra, eu acho, né? Aqui você vê outra estrutura, tá até melhor. Mas este pier aí, que serve justamente para as pessoas que querem tirar as fotos, as pessoas estão nessa situação ruim, já que existe uma degradação do patrimônio por oração do tempo. Ali o cara tá corajoso. Pense no esporte que eu não tenho coragem de fazer. Não vou não, viu, amigo Coxinha? Nem venha me fazer desafio. Não queira botar nada pra mim desses negócios que eu não gosto. De água, só até aqui o joelho, tá? Aí, gostei! É, chega! Aí, ó, rema, remador!